Galera, sejam bem-vindos ao último episódio da nossa série de Em Busca do Herobrine, onde eu e o Mike jogamos por 10 episódios na versão Alpha 1.2.6, onde provavelmente... Moço, o que vai acontecer aqui? O Herobrine existe, ou talvez não, galera. Exatamente, galera. Então, o que a gente vai fazer nesse episódio? Esse episódio é o último episódio da nossa série, onde a gente vai fazer uma análise completa diante de todas as aparições ou coisas estranhas que aconteceram ao longo dos 10 episódios, e depois dar uma conclusão se a gente acha que o Herobrine realmente existe, ou foi simplesmente coincidência ou alguma coisa, algum bug, algo do gênero. Então a gente vai pegar aí e mostrar as coisas mais bizarras que aconteceram ao longo desses 9 episódios, baseada nas edições de análise tanto do Matheus quanto do Vitor, que foram duas pessoas que trabalharam junto com a gente aí para fazer as análises dos episódios, né, moço? Sim, galera. Estou aqui fazendo uma bota para você dar de presente para o final desse episódio, que é topo. Ah, obrigado. Então, deixa eu botar essa bota aqui. Então, galera, vamos lá, então. Vamos, então, passar aí o trailer de análise mostrando todas as coisas estranhas que aconteceram, e depois a gente vai comentar com vocês e falar o que a gente acha. Aqui o episódio é bem simplesinho, não tem nada muito complexo mesmo, a gente só vai mostrar aí as coisas que aconteceram estranhas ao longo desses 10 episódios, depois a gente dá o nosso veredito que a gente, eu e o Mike, pensamos aí ao longo desse tempo. E aí E aí O que é isso? que barulho é esse de blocos sendo colocado, Mike não tem endermame bastante, será que a gente tá ouvindo barulho de blocos sendo colocado ai ai eu vou morrer, Mike to ouvindo muito barulho de blocos sendo colocado, galera não tem bicho botando blocos, vocês tão vendo aqui eu to olhando em volta e o Max não botou nenhum, e não tem nada que, nossa mas galera o vídeo vai ficando por aqui, se você gostou deixa o meu favorito até o próximo episódio aqui em busca do olha isso mais um barulho, em busca do Herobrine Música Essa imagem foi muito, mas muito comentada pelos inscritos do pack do Mike e você pode ver dois pontinhos brancos aparentam ser dois olhos, talvez seja um Herobrine olhando assim de longe esperando o pack e o Mike se descudarem para ele aparecer ou se não pode ser uma estrela, o que vocês acham? Bom, já vamos começar aqui com um negócio muito, mas muito bizarro que vocês comentaram pra caramba no vídeo dele que foi assim, o Mike morreu e apareceu um clone dele, bom isso é um negócio meio estranho porque todas as vezes que o Mike e o Pack morreram, não apareceu nada e dessa vez apareceu e bom, o Mike morreu segurando uma espada e ele tipo, o clone dele apareceu segurando um pedaço de terra tudo bem que o Mike tinha terra no inventário e tal, mas enfim eu pesquisei na Gamepedia do Minecraft na versão 1.2.5 que é uma versão abaixo do que o Pack e o Mike estão jogando eles estão jogando na 1.2.6 e bom, eles corrigiram alguns bugs e tal mas vieram outros bugs, que é normal no Minecraft quando corrige vem outros, e dentre eles é o spawn de mobs e players duplicados então talvez seja esse o motivo do segundo Mike no vídeo, mas por que será que o Mike não estava vendo seu clone e só o Pack? eu particularmente acho que era o Herobrine lá tentando tipo, fazer um contato, mas talvez seja um bug vai aí, você acredite no que quiser, beleza? galera, aconteceu uma coisa muito, mas muito bizarra que até o Pack postou no Twitter dele que é essa foto aqui de uma galinha sem olho eu até parei, tava renderizando aqui o vídeo eu parei pra colocar essa parte que cara, é uma coisa muito bizarra tipo, o Herobrine tem olho branco, essa galinha não tem nenhum olho eu ia falar que era o Herobrine no corpo da galinha mas não sei o que que é talvez o Herobrine de olho fechado não sei mano, só sei que é bizarro bom galera, deu pra perceber que as coisas mais estranhas acontecem no Nether, né? e agora aconteceu mais uma coisa estranha o Pack e o Mike ficaram presos no Nether o portal desapareceu e eles não conseguem voltar pro mundo real bom, será que bugou os arquivos dele e eles ficaram presos no Nether? ou será que alguém tá prendendo eles no Nether sem nenhum item e sem nenhuma proteção pra quem sabe atacá-los, né? galera, já vamos começar aqui com a aparição explícita do Herobrine, galera tá vendo aquele pontinho ali bem no fundo? você tá falando, ah, é um mob aí é uma ovelha, não sei vamos dar um zoom? cara, olha isso tem pixel azul representando a camisa do Herobrine e pixel marrom em cima com a cabeça mano, se não for o Herobrine, sério eu não sei o que é mano, tá bem na cara que é o Herobrine e eu não acredito nisso, mano tô sem palavras, sério, galera e graças a vocês eu consegui descobrir que é o Herobrine porque eu não tinha prestado atenção nessa hora daí tinha um comentário com mais de 200 likes mostrando isso eu já corri já lá pra ver fiquei mó tempão tentando ver e eu consegui enxergar lá no fundo também tem que agradecer a galera do Twitter que falou isso pra mim também nossa, cara muito, mas muito bacana então moço, depois dessa análise aí a gente mostrou várias e várias coisas que aconteceram ao longo de vários e vários episódios o que que você acha, mãe? depois de o voo Herobrine possivelmente ter aparecido é... atrás de você quando a gente tava construindo a casa quando a gente teve ficado preso no Nether é... aqueles sonhos estranhos que a gente que a gente ouviu logo no primeiro episódio o fato de você ter sido duplicado até mesmo o fato de provavelmente o Herobrine ter aparecido aí no sétimo episódio o que você acha de tudo isso, moço? o que que você pensa? o Herobrine existe? então, meu veredito é o seguinte pode dar, seu veredito aconteceu várias coisas misteriosas que talvez sejam até bugs e outras que talvez, sei lá sejam inexplicáveis como o Herobrine precisa estar atrás de mim me duplicar e as coisas meio estranhas aconteceram no Nether então, meu veredito é eu não tenho 100% de certeza mas a minha opinião sinceramente, eu acho que o Herobrine talvez ele até exista mas não, sei lá não sai aparecendo aí sei lá é, talvez eu vou dar a minha opinião depois de ver todos os vídeos e tal e tal analisar e viver a série é... eu gravando com o Mike e acontecer algumas coisas estranhas ao longo de várias e várias gravações eu acho que nada passa infelizmente de alguns problemas que a versão Alpha apresenta porque querendo ou não nunca tivemos uma visão clara do Herobrine sempre era uma coisa opa, isso é uma suposição e tal e tal, talvez sim, talvez não enfim, nunca se sabe a gente nunca tinha uma visão clara do Herobrine então, na minha opinião e ainda mais por ser uma versão Alpha totalmente bugada e vários e vários bugs eu acho que era simplesmente bugs de chunks bugs de iluminação que faziam as pessoas acreditar realmente que o Herobrine existia enfim, somando aí os vários bugs era cada vez mais realmente provável que eles existissem mas eu acho que isso é uma lenda tinha montagem que alguns inscritos fizeram que meio que colocavam o Herobrine a gente meio que ficava com medo e a gente ia ver no vídeo e não era nada então, eu não sei também então, é bem como que a gente pode dizer discutível isso né é bem não tem muito bem como saber né mas então, fica aí digam o que vocês acham no comentário se o Herobrine existe ou não existe ok é muito importante a gente aí explorou cavernas andou pelo mapa fez aí como que fala o totem lá que eu não sei na verdade é o totem é o totem para chamar ele fizemos as cavernas botamos tochas de redstone fizemos tudo o que vocês falaram nos comentários enfim, não deu muito certo ok não deu em nada na verdade eu não sei muito bem enfim, não sei o que pensar é aquela coisa assim o que vocês acharem que é verdade talvez seja verdade entendeu? depende de cada um é uma coisa é que nem religião ou política não tem como discutir cada um vai ter uma opinião diferente né mas a pergunta agora é e vocês inscritos vocês acreditam ou não no Herobrine? exatamente digam nos comentários e também tem vários e vários desafios que a gente possa fazer várias outras coisas que a gente pode fazer porque é uma série no canal que se encerra e precisa que outra comece em cima eu sei que tem revolução mas enfim que tal outra série? em busca do que? o que a gente pode fazer no Minecraft? quais são os outros segredos e mitos do Minecraft que a gente pode tentar desvendar digam nos comentários e também digam o que o Mike falou sim e a gente se vê moço em uma próxima série quem sabe enfim fora da versão alpha desse bug desse mundo que eu vou sentir saudade então eu vou sentir saudade apesar de ser bugado foi o mundo que marcou minha vida sim então é isso galera tchau tchau